Isso é literalmente campo de batalha, Lucas Tudo que vem só por dinheiro, vai só por dinheiro Se o que você cobra pra fazer Você fizer de graça e sair de lá Alegre e feliz, poxa, essa minha Mensagem eu faria até de graça Eu vou te falar uma coisa, esse de graça inverte No MBA, porque quando você faz algo apaixonante Algo que transforma, algo que Move a vida das pessoas O pagamento é uma consequência E essa consequência vira uma rotina Você vai parar de ser convidado só pra dar palestra gratuita Porque você gerou valor ali E sabe de onde que vem esse valor? Do teu coração, da tua mente Eu vou falar uma coisa pra vocês Tudo que acontece no mundo começou aqui na sua cabeça Se você pensar, meu Deus, vai ser muito difícil Realmente, lá fora vai ser muito difícil Eu não tô falando nada sobre misticismo Nada dessas paradas não Eu tô falando de estatística neurológica mesmo Eu sou especialista em desenvolvimento humano E nada acontece no mundo antes de acontecer na sua cabeça Nada